Bom dia contrabaixo, roda a vinheta Bom dia contrabaixo, tudo certo com vocês? Hoje vou contar uma história muito bacana que aconteceu comigo Com a Liz de Carvalho, pianista e o Giba Faber de Batera A gente foi tocar num bar em Boruxa, que é o bar do francês Um cara muito bacana, o bar é famoso lá na região Chegamos à tarde, eu estava já viajando pela meteoro Chegamos à tarde, passamos um som bacana E a gente só tocava samba e jazz, que é o disco quase acústico Que tem aí no Play Along, no site Samba e jazz Aí passamos um som, vamos para o hotel, vamos para o hotel É nove horas, se arrumamos, enfim, jantamos Vamos lá, vamos tocar, vamos lá para o bar francês lá, mandar ver Rapaziada, quando eu cheguei lá, o bar estava numa muvuca Lotado E uma banda tocando Lula Santos E todo mundo dançando, cantando E merda, uma festa total Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai tocar Aqui jazz Samba Aí a gente ficou meio quietinho Já perguntando, o que é o Camarim? Aí ficamos todos quietos no Camarim, assim, pensando E o pessoal lá cantando Lula Santos Que é demais, eu sou seu fã Mas a gente estava pensando em tocar numa casa de jazz E não era, uma casa pop Aí o cara foi lá e pagou a gente francês Antecipado, toma o dinheiro Falei, meu Deus, o cara já até pagou Como é que vai ser isso aí? Isso foi uma experiência muito legal na minha vida Do Gibi e da Liz, eles podem confirmar isso E o Camarim era meio longe E quando eu vi Que o cara falou, vem aqui tocar Ele começou a andar, andar quietinho Quando chegou no palco que eu falei Para a Liz e para o Gibi Ó, tudo que a gente tocar aqui É pop Eles olharam para mim assim, como assim? Pop, funk Pop, mas são standard jazz Giant steps Sambas Tudo em funk Mas como assim? Não vai ter jeito E eu não combinei muito com eles Eu saí, peguei o baixo Saí tocando slap Aí o Gibi já entrou A Liz percebeu e fizemos Arrasando O público começou a gritar Ninguém estava entendendo nada Nem a gente E deu certo Deu certo E ficou tão legal Tão legal Que quando a gente tocou jazz O que eles ouviram Isso foi uma história bacana Aconteceu comigo Eu agradeço a Deus Essa força que ele me deu É uma bacana É legal saber Porque nessa estrada De música instrumental Acontece tudo Desperto Acontece tudo E os obstáculos Têm que ser superados Então Me siga nas minhas redes sociais Dá o sininho Já falei do meu site O meu site Até aí comprei Alô e gratuito Para vocês Meu canal do Youtube E estou lançando O meu CD Slap Mania É o meu primeiro CD Só de slap Nunca fiz isso Eu tenho a videoaula Dos anos 90 E agora eu tenho o CD Aqui em 2018 E Não se esqueçam Eu Estou com o meu curso online E queria muito Agradecer o Felipe Felipe Adrioli Você é o cara Felipe Obrigado hein Felipe é um grande cara Grande músico Produção Maria Rita Kifuli Edição máxima E Filmagem Miller a Cascarelli Eu sou o Celso Pixinga Não me xinga Porque eu sou Celso Pixinga Mais conhecido como Celso Cláudio Cascarelli Né Entendeu Cláudio Cascarelli Pixinga Até mais gente Até sábado que vem Bom dia contrabaixo Sábado É sábado Sábado Tem uma bacia aí Sem condições Esmerdiou tudo Aqui no estúdio Que idiota Ninguém está fazendo aniversário aqui Parabéns 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 Ai, 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 ai Então tá Um, dois, três Foi O Aniversário Parabéns Que quitter Que truque Que qu 저희가 Parabéns 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 Que quitte